Olha ela aí, olha ela aí DJ Essa galera só encontra no CDzão Manipulado Dance Vamos aí, vamos botar pressão galera porque não tem preguiça Daqui a pouco chegar na divisa do Pará, do Maranhão aí Galera que tá chegando na divisa do Goiás também pra entrar no Tocatins Um abraço aí Eita Aí mais uma linda e bela canção aí da voz internacional Segura Tocatins Essa é inédita, só tem o CDzão Manipulado Dance É a galera na B153, gostei da aí a música eletrônica, música eletrônica Aí a galera fala assim, DJ, TKS, TKS, aí migão TKS, DJ Então É o CDzão Manipulado Dance Vai mais uma, mais uma, mais uma pra distrair a galera Aí um abraço a galera dos truquinhos aí Galera qualificada, a redução é no diferencial, é lá embaixo É no tempo certo aí, senão vai... Vai reduzir um 16, 20, o cara tem que ser ninja aí, senão a coisa faz... Parece que tá no material de construção Se não reduzir um 16, 20, direto vai... Cargule É o CDzão Manipulado Dance DJ Wagner por aqui, fone pra contato 63, 92, 29, 55, 91 Fazendo mais uma produção, mais um CDzão aí É o CD que faz a galera andar 200 quilômetros, que nem vê a hora passar Vai curtindo aí os moídos, lereado Som automotivo, carga pesada também E a hora vai passando aí DJ Wagner por aqui, restaurante Fazendinha, KM 514 Oitava região, Tocantinense aí Fazendo mais uma superprodução, mais um CDzão pra galera que não tem preguiça aí Curtindo aí o melhor da música eletrônica Então... Tá vindo mais uma, tá vindo mais uma Tchau! 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 Tchau!